Maria Neide chegou por volta das 6 da manhã, passou pela triagem e só. Às 9 horas não quis esperar mais para ser atendida. Vou procurar outro médico, outro posto. Rafael aguardava mais de 1 hora e 40 minutos, outro com suspeita de dengue. Nas contas dele, apenas um médico estaria atendendo. Já tem mais de 1 hora e meia que eu se encontro aqui e não fui atendida. Entendeu? Estou sentindo muita dor. Essas imagens de celular registradas por uma pessoa que esperava pela consulta mostram que o Centro Regional de Saúde, no Guarandi, estava lotado mais uma vez. Muitos idosos e pais com crianças também. E a maioria, lembrando, com suspeita de dengue. Somente nesta manhã, de acordo com os cálculos dos próprios pacientes, eram pelo menos 70 pessoas que aguardavam atendimento no principal posto de saúde do bairro Guarandi. Por isso mesmo, mais uma tenda do Exército. Esta que a gente vê agora foi montada para agilizar o atendimento e, consequentemente, é claro, diminuir as críticas, as reclamações. Essa tenda, bem como o horário estendido que já está funcionando há um tempo, ele realmente está aqui para estar diminuindo a demanda do atendimento do CRS Guarandi. Esta é a quinta tenda montada pelo Exército. Duas estão no posto da Vila Almeida e outras duas no Universitário. Esta, na UBS, Dona Neta, tem seis leitos. Estrutura usada em combates e também no auxílio ao poder público, principalmente neste momento. O Exército está envolvido nesse combate ao mosquito Aedes aegypti e apoio às doenças que são veiculadas por ele em todo o território nacional. Inclusive aqui a nível de comando militar oeste. Então, não só a Prefeitura, como o Estado todo, recebe o apoio das Forças Armadas nesse sentido. No nosso caso, as autoridades de saúde aqui do município entraram em ligação com o Comando Militar do Oeste no mês de novembro e solicitaram esse apoio que foi acatado e foi realizado esse planejamento dentro do qual incluía esse trabalho de montagem do posto de atendimento avançado em apoio à Secretaria de Saúde. Neste ano, até o dia 23 de janeiro, já foram notificados quase 8.300 casos de dengue em Mato Grosso do Sul. 57 grávidas com suspeita de Zika vírus estão sendo acompanhadas.